Cara, que sono que eu tô, velho, e os sobreviventes ainda não responderam Vamos dormir aqui, talvez eles apareçam agora, hein Ah, bom dia, bom dia Deixa eu ir ali no rádio ver se eu tenho alguma resposta Será que o sobrevivente já tá chegando? Deixa eu mandar o sinal de novo, cara Complicado, hein Ok, ok, tem que esperar, tem que esperar O sobrevivente ainda não chegou, galera Mas eu acho que é melhor eu dar uma arrumada na casa aqui Porque se for pensar, mano, ele vai chegar aqui e vai olhar essa bagunça aqui Tem vários lugares aqui que tá muito bagunçado Tem umas máquinas que já não precisavam estar mais ali Tem outras que não tá funcionando mais Eu tenho que melhorar isso aí, cara Tem que melhorar, então bora dar uma arrumadinha na casa enquanto o sobrevivente tá chegando Vamos lá E outra coisa Eu quero que vocês se liguem no meu relógio Aquele que tá do ladinho da minha barrinha ali Ó, do lado da minha mochilinha 6h20 agora, ó, tá vendo? 6h21 Vocês tão notando que está mais lento? Sim, galera Agora o dia está mais longo O dia vai durar 3 vezes mais tempo Porque é muito chato toda hora você ter que ir dormir Muito chato Então 3 vezes mais longo o dia e a noite 2 vezes mais longa Eu acho que tá legal assim Tá equilibrado Bom, diz aí nos comentários o que vocês acham disso aí Muito bem Primeira coisa que eu quero fazer é comprar níquel Então deixa eu só botar essa carne podre aqui no baúzão Inclusive, a gente daqui a pouco vai colocar pra isso aqui ser abastecido automático de carne podre Tipo assim, tudo que eu botar naquele sistema vem pra cá já e toca aqui as carne podre Seria muito interessante, né? Sim, dá pra fazer isso com o tom Tá, eu tenho aquilo ali de carne podre Deixa eu ver o que eu consigo comprar de níquel Eu espero que sobe bastante Opa, peguei o controle errado E esse controle aqui? Controle do drone Vamos lá, níquel Níquel Ah, até que é baratinho Hum, vou comprar 16, vai Place order Beleza, foram 8 packs na minha contagem É quase tudo que eu tenho, mas paciência, vai Beleza Pra que eu quero níquel? Bom, galera, tem que fazer os upgrades do thermal pra ele poder render mais ferro rápido Pra que ele possa abastecer o próprio reator e não fique faltando, cara A gente tem que fazer essa farm de ferro e render mais E o primeiro passo é ter bastante níquel Então, beleza Depois eu quero ver se eu vou conseguir fazer mais um kit de multiplicação de minério Pra multiplicar o próprio níquel Então, vamos lá Muito bem, o primeiro upgrade que já deixa duas vezes melhor a máquina Ou seja, gasta o dobro de energia, mas também produz duas vezes mais Está aqui Nós temos tudo Temos o invar que a gente conseguiu fazer com o níquel Inclusive, tem bastante invar aqui que sobrou E temos o gold gear que eu já fiz também Então, safe Deu pra fazer 3 Acabou a redstone, velho Não, calma lá, redstone tem Nice Temos 7, que é o número de máquinas que tem lá Então, já vamos deixar duas vezes mais rápido Mas e por que a gente não deixa 3 vezes mais rápido, né, cara? Deixa eu ver aqui O segundo upgrade, ele gasta Nossa, ele já gasta eletrum Que daí já é um pouco mais complicado de fazer Tem que ter prata, né? O ouro ali também Vai precisar também de signálio Signálio pra fazer é cobre Aí cobre a gente é azicado, né? A gente já gastou o cobre todo que tinha E o silver, né? A gente gastou o cobre pra fazer o nosso rádio Rádio Apocalipse É Escutando o melhor rock no fim do mundo Caraca, que slogan, hein? Beleza Já vamos então botar aqui Nice demais Pronto, todos eles já estão aí E agora, obviamente, estão gastando também o dobro de energia, né? Mas eles estão recebendo mais energia do que gastando, ó Tá claro que eles estão conseguindo receber mais Então, beleza Tá, então Ficou duas vezes mais rápido Muito melhor Ai, droga Ainda pensei, não vou cair ali Ó, e eu fiz mais um upgrade aqui na frente Que é o seguinte Aqui eu tinha essa máquina Eu botei ela pra baixo Pra ela poder pegar esses recursos aqui Direto desse funil Show de bola Aí, esse funil aqui Ele tá botando pra cá Show de bola Só que esse cara aqui não tá pegando Porque essa tocha tá ligada E essa tocha só vai desligar Quando o Threshold ligar E o Threshold só vai ligar Quando tiver bastante Desse minério aqui Aqui Então, quando tiver bastante E tiver certo Que esse cara vai ter sempre Bindere pra trabalhar Ele deixa entrar um pouco Aqui pra esse lado aqui E aí, esse ferro Vem pra cá Que é a farm de Redstone, né? E aí, passa pra lá E vira combustível aqui Do nosso reator Tá? Então, pequenos upgrades Que fazem toda a diferença aí Na nossa vida Tá, beleza Já tô feliz Será que eu consigo fazer Mais máquinas dessas? Vamos ver Cara, eu preciso fazer Mais um kit de multiplicação E tá faltando Só um pouquinho De carne podre, cara Lembra que aqui Tava cheio de zumbizão? Aparece pra nós aí, zumbizeira Bora Opa Tu é forte Calma aí Toma, toma Pronto Caiu Será que ainda tem zumbi Pra nascer aqui ou não? Quer saber? Ele só aparece Quando eu tô fazendo Alguma coisa de trabalho, né? Quando eu tô procurando ele Ele não aparece Quer ver, ó Vou pegar aqui, ó Andesito, galera Preciso pra fazer Andesito e alói Tô pegando Andesito aqui, hein? Bem de boa Pacífico aqui, ó Tô pegando Tá Pera aí, vamos aproveitar pra pegar então Tá precisando mesmo? Aê, rapaziada Começou a chegar os caras Eles ouviram minerando aqui, ó E já chegaram pra nos pegar Uma outra alteração que eu fiz, galera É que os vermes Eles estavam ficando muito fortes E não faz sentido, né? Porque, na verdade, o O vírus zumbi é que fortalece os zumbis, né? Os vermes Sergamente não são zumbis E nem as moscas Então eu tirei eles Do mod que aumenta os status, né? Então eles vão ficar com os status vanila dele Ou seja, eles sempre vão ficar com a mesma força Que eu acho que é melhor, né? Porque, sei lá Um super verme ali é meio estranho, só Enfim Vamos ver Se vocês acham que isso tá certo Deixa nos comentários aí também Ó, olha, ó Três dividinhas Toma! Teve uma sugestão da galera Que tava falando pra mim Colocar um encantamento na bota Que quando você passasse em cima do verme Ele morria Cara, eu achei essa ideia fantástica Mas não tem muito como fazer isso, galera Infelizmente não tem Tipo, os mods não se conversam Eu não consigo criar um encantamento, entendeu? Eu só configuro o mod Altero algumas coisas em alguns Que são possíveis, né? E é isso É assim que se faz o modpack Eu não tô criando eu mesmo os mods Tudo isso aí foi bem feito por outras pessoas, né? Ó lá, tem bastante zumbi agora Boa Tá, tô chegando em casa Tô cansado já Tô lentinho Beleza Vamos ver se o bicho vai cair mesmo Vem me pegar, vem Peraí, deixa eu matar ele pra pegar a loot Aí, show Dropou lá fora, ó Safado Vou ter que fazer Eu vou pular aqui de novo Beleza Bora Conseguimos a carne que precisávamos Agora vamos comprar o material que precisamos Eu espero que eu tenha tudo, cara Eu calculei aqui É pra tá É pra ter A gente vai ter que fazer umas outras paradinhas aqui, ó Hum, Constantin O que é o Constantin? Níquel Níquel eu tenho Não, pera Níquel eu gastei pra fazer tudo em VAR, mano Não, mas peraí Níquel eu tenho em material bruto Beleza Galera Crise do cobre, mano A gente não consegue fazer porque não tem cobre Várias máquinas precisam aqui, ó Da rodinha de cobre E não vai dar, mano Infelizmente a gente vai ter que deixar Essa multiplicação pra outra hora A gente vai ter que explorar mais pra conseguir esses recursos aí, né Tá aqui, ó Um pouco do que eu fiz Deixar até separadinho aqui Mas não vai dar mesmo Não dá, não dá, não dá Bom, tudo bem Vamos fazer o seguinte Vamos focar um pouco mais na fábrica lá, então Calma, calma, calma O sonho não tá perdido A gente talvez consiga fazer a multiplicação A gente tá precisando de cobre, né Eu deixei luneta pra caramba no porta-aviões Se eu derreter elas, é uma barra cada uma Hum, vamos dar uma passadinha lá rapidão Que garagem apertadinha Que nem a da vizinha Não, pera Tem que parar com essa música Desgrama Bora lá Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui Show de bola Liguei o carro Ih, o carro tá Opa, tá Beleza, beleza, beleza Bora, bora, galera Tem que sair do carro pra poder abrir aqui Beleza Agora sim Ok Vamos lá que o carrinho aqui é massa, mano Simbora, moçada Bora dar aquela voltinha Não tem moedinha Não tem moedinha Deixa o carro O carro tem alarme e tem seguro Sai fora Que isso, mano O cara acha que o estacionamento público é estacionamento dos caras Simbora, moçada Bora lá Yeah, tem bastante mesmo, rapaz Boa, moçada Bom que a mochila tá vaziazinha, né Antes eu não te ia levar porque a mochila tava cheia de coisa Olha só isso aqui Vocês podem ver lunetas Mas eu já estou vendo barras de cobre Eu estou vendo a multiplicação dos minérios que elas vão gerar pra gente Estou feliz Só fico mais feliz quando tem banheiro, mas Também é bom, vai Boa Será que acabou mesmo? Tem mais nenhum lugar? Eu acho que não tem mais nenhum lugar, não Tá, simbora Mano, sério Eu amei deixar o dia mais longo Porque senão eu já estaria de noite aqui Porque eu tô chegando agora, né E tal Já estaria de noite Eu já teria que voltar correndo Dormir Que isso, velho A elata me zicou, velho Deu, deu, parou Caraca, achei que eu ia ficar fluando embaixo da água Eu ia morrer afogado Cara, ficou muito mais legal Peraí, cara O bote O bote tá indo muito rápido Eu vou cair no bote Não, velho Que isso? Minha capa tá toda esquisita Olha essa ideia, velho Se eu bater os pezinhos Vai mais rápido, hein Tá melhor assim, ó Ó Boa, boa, boa Tá, tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando Nice Tem até uma carninha podre aqui Simbora pra casa Se liga só, galera Nosso reator morreu, mano A gente usou todo o suco que tinha nele Já era Zerou Aí, agora seria um mega dom problema reiniciar ele Se eu não tivesse feito o sistema independente Então É só, teoricamente, eu tirar essa tocha Que ele vai começar a puxar pra cá E vai fazer a barra de fel Ó, já foi lá Aí aqui vai misturar E aqui vai vir o combustível Daí vai reiniciar a paradinha Nice Gerou energia de novo lá Tá começando A esquentar Esquentou o bichão Tá transmitindo energia Reiniciou a parada toda Tá, isso aconteceu Porque a gente não tinha fel suficiente aqui Porque isso aqui tava muito lento, né Foi isso que eu tava fazendo no início do vídeo, né Mas agora tá GG Tá, eu vou deixar ele passar pra lá mais um pouco de vezes Pra poder acumular um pouco mais de energia Mas é isso Beleza Agora vamos botar aqui Pra gente poder reciclar Todas as spyglass É, galera Infelizmente eu corri Corri, corri, corri E morri na praia Não deu pra fazer a multiplicação de minério Faltou alguns minérios aleatórios ali Não tem mais carne podre pra comprar nada, velho Eu tô pobre Tô pobre mesmo Porém A gente fez um outro avanço aqui na fábrica Que foi transferir a fábrica de munição para cá Essa aqui é a maquininha, ó Que faz as munições Inclusive tem um sistema inteligente, cara Porque eu posso simplesmente vir aqui no fundo Botar o cobre Aí a máquina vai fazer seus processos iniciais Vai primeiro prensar o cobre pra fazer a chapa Depois ele vai usar a tesoura que já tá nesse deployer Pra poder cortar ele e fazer o segundo material, né Depois ele vai passar por aqui E aqui vai ser posto a pólvora Por isso que tem esse funil aqui, ó Eu vou poder botar bastante pólvora Vai ficar alimentando aqui Beleza? Feito isso a gente tem a munição básica E aí a munição básica vai poder entrar pra esse barril aqui, certo? Certo! Porém, existem mais três tipos de munição E é isso que aquelas alavancas fazem Elas decidem pra onde vai a munição básica Pra se transformar na munição que a gente quer Por exemplo, essa aqui Se eu puxar Ela vai transformar a munição em shotgun Tem um redstone link aqui, ó Que ele faz o quê? Ele faz com que aquele funil ali, ó Ele fique energizado E não consiga pegar os itens Ou seja, não vai coletar a munição simples, né E ela vai seguir pela esteira E vai entrar aqui Quando ela passa por aqui Ela é acerrada E vira a munição da 12 Que vai ficar armazenada aqui Em contrapartida A gente tem uma outra alavanca aqui Que é essa aqui Que vai fazer liberar esse cara aqui Então a munição simples Cai pra cá E depois vem pra cá Nessa batedeira E aí aqui a gente vai misturar Ou pepita de ferro Ou pepita de ouro Se a gente botar pepita de ouro Vai virar a munição avançada E se a gente botar pepita de ferro Vira a munição média Essa é a tradução Então serve pra armas diferentes, né Então é isso E se eu deixar assim Ela vai ficar armazenada aqui, ó Nice, né Então ficou bem melhor Isso aqui também tá ligado já no torque Do nosso gerador ali Do nosso reator Então o reator tá funcionando muito bem E a gente tá diminuindo O número de velas que tem aqui Pela base E aí tá ficando bem melhor Inclusive o próximo é aquele ali, hein Mas isso aí eu faço outra hora Isso ali deixa ali por enquanto Deixa ali, deixa ali Bom, galera Eu acho que já tá na hora Deixa eu ver aqui o relógio 13 e 20 Tá na hora certa O sobrevivente tá chegando Vamos lá no rádio Aqui, galera Calma aí, calma aí Deixa eu sentar aqui Deixa eu ver se eu consigo comunicação Eu marquei esse horário com ele Ahn Tá, peraí Liguei aqui Uhum, uhum Ok, peraí, peraí Você tá aí? Responda Responda Sobrevivente Venha para a minha base Me ajude a sobreviver Nesse apontado ele precisa subir E beleza, galera Ele respondeu Sabe por que eu sei que ele respondeu? Se liga só Aqui nas quests nós completamos a missão E essa missão Me dá um ovo E esse ovo A gente pode spawnar um companheiro Eu posso escolher aqui Entre o Arqueiro O Knight E o Axe Guard E é da Rick? Tá, calma, calma, calma Olha só a lógica Você faz ali A torre de comunicação Top Você manda o sinal De SOS E a quest te dá um ovo Tá? O ideal O cenário ideal seria O cara responder onde ele tá E tu ir lá buscar ele Certo? Certo Mas eu não consigo fazer isso Nesse momento Então o jeito que eu fiz É isso aqui Você consegue o ovo De um cara Que pode virar Um aliado teu Aí você vai ter que ver O que você vai fazer Com o seu ovo, cara No meu caso Eu vou pegar Um Knight Então ganhei o ovo Tá, mas então Tu só vai conseguir Um companheiro Só um Sobrevivente? Não Não, 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 não Tem um timer aqui De uma hora A cada uma hora Eu posso vir aqui E interagir com essa mesa aqui Que eu ganho mais um ovo A cada uma hora Eu consigo Um sobrevivente novo Quer dizer Mais ou menos Mais ou menos Talvez o cara não goste de mim A gente vai ter que testar isso aí Vamos levar ali pra baixo O nosso ovo Tem que usar o ovo Com o estado do boiadoria, galera É E agora O que a gente faz Com esse ovo, galera É muito importante Presta atenção Você vai ter que botar ele Em cima dessa cadeirinha aí Que é uma cadeirinha especial É do Crate Interiors Tá, presta atenção, galera É uma mecânica nova aí, ó Põe ela ali Tem que estar confortável A cor também importa, tá O branco é bom Normalmente o cara Vem com a alma mais limpa E aí Você vai ali E senta pra chocar o ovo E aí você tem que esperar Aqui um pouquinho Com o ovo ali no colo, ó Daqui a pouquinho mais O cara vai spawnar Confia Não, bestado Não tem isso aí, não Pera aí Olha só Se liga só Pega o ovo e usa o ovo aí Vou usar aqui Vai usar aqui, vai Tá aí, ó Nossa, veio uma menina A Mona Lindixwitz Olá, Mona Não corra Não corra pras tramp, Mona O que você quer? Quer cookie de cod E quatro Caraca, mano Ela tá exigindo comida Pra se juntar a mim É isso mesmo? É, ela quer cinco peixes E mais quatro pão Calma aí Cacetinho eu tenho pra caramba Pera aí Corre, corre, corre Ela tá precisando das coisas Ela vai cair na trap Eu devo ter feito um lugar seguro Pra receber os viajantes Calma aí, calma aí Cozinhar, cozinhar Aqui Beleza, beleza Raul Vai, 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 vai Pera aí A gente vai ter que fazer Alguma coisa que presta Que dê bastante alimentos diferentes Pra poder ter bastante sobrevivente Sim E lembrando que você comer Comidas diferentes Te dão mais corações E você também tem o mod Cooking for Blockheads Pra te ajudar a fazer as receitas aí E tudo mais, cara Cadê a Mona? Mona Linds? Mona Linds? Onde você está? Ô, ô, ô Toma aqui também Toma aqui também Tá? Aqui, ó Agora você quer o cacetinho? Toma cacetinho Beleza, acho que deu certo Não Cooking de cod Ah, eu vi a quantidade errada Calma, calma Eu não ia ser bom Pra aqueles joguinhos De cozinhar, mano Os pedidos e tal certinho, sabe? Vai, 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 vai Cozinha Cozinha rápido Beleza, beleza Vem cá, Mona Vem cá Ô, uma coisa que eu quero Ver se eu consigo fazer É trocar essas skins deles Que é uma skin um pouco medieval Eu quero ver se eu coloco A skin dos patrons Do modpack Vamos ver, vamos ver Mas a gente vai ver disso aí Toma aqui, toma aqui, Mona É nóis Agora Agora eu posso Controlar ela, galera Calma aí, calma aí Ó, ela vai ficar parada ali Agora se eu quiser Eu consigo guiar Onde que eu quero colocar ela E tudo mais, entendeu? Quando a gente clica aqui nela Ela é Classic Knight Tem 65 vidas Ela vai aumentando de vida Conforme ela vai matando o mob, tá? Ela consegue Atacar os mobs hostis Então eu posso botar, por exemplo Um sobrevivente aqui, ó Com uma lança E ele fica matando os zumbis Automaticamente aqui Dá pra fazer várias coisas Eu posso usar ela Como burro de carga Afinal ela tem Capacidade pra levar as coisas aqui, né? Botar uma muniçãozinha pra ela Se eu botar comida aqui dentro Ela vai recuperando a vida dela Com o tempo É assim que ela regenera Eu posso botar ela no modo de caçador Que daí ela vai ficar Tentando pegar os mobs passivos Aí na volta, né? Aqui é pra ela me seguir Aqui é pra limpar as ordens dela, né? Se ela ficar presa Tentando atacar alguma criatura, tá? Ela atualmente é level 0 E eu posso dar release Que daí ela não vai ser mais Minha companion Então é isso, galera A gente tem uma companion A Mona Peraí, deixa eu... Eu tenho que testar uma coisa, galera Calma aí Pequena Mona Vou te levar Para um local aqui Vou te levar Para um lugarzinho aqui, cara Peraí Calma aí, mano Calma Fica aqui um pouquinho Deixa eu apertar o botãozinho ali Ah, não deu Droga Peraí Eu consegui Aposto que você pensou besteira, né? Não é besteira não, galera Eu vou deixar ela aqui pertinho Para ela guardar meu sono Afinal, os NPCs desses aqui Não precisam dormir Eles podem ficar de guarda aí Para sempre Então Será que dá para equipar alguma coisa nela? Dá sim, dá sim Galera, para ela usar os equipamentos É só largar no inventário dela, tá? Por exemplo, se eu largar aqui, ó A chain Ela vai ficar usando a chain Algumas armas Elas não estão usando Tipo a do tetra, ó Ela não pega Porque é uma arma Acho que é de duas mãos Eu acho que esse é o problema, tá? A faquinha, por exemplo Que é de mod Ela está usando, ó A espadinha vanila Ela também está usando Ela vai usar sempre a que for melhor, tá? Então eu quero ver aqui Se não tem um sabre Do mod de armas medievais Que a gente pode usar Então eu vou craftar um aqui Rapidão Vou usar um de pedra mesmo Só para a gente testar, né? Vou tacar aqui Olha lá Usou, ó Tá? Então tem que ser arma de uma mão Para ela E aí eu pensei Pô, talvez ela use escudo Mas não Ela não está usando escudo A gente não consegue colocar escudo nela Agora uma dúvida Ela consegue usar a minha armadura, por exemplo? Nossa! Aí eu vi vantagem Dá para fazer umas armaduras zica, hein? Só que seus olhinhos estão no lugar errado, né, ô mona? Mas dá, mano Dá para botar uma armadura zica nela Lembra que a gente pode comprar as armaduras do Amadron? Era especialmente para esse tipo de caso Eu já estava pensando nisso naquela época lá Para você poder comprar vários Montar um exércitozinho Aquela armadura já é legal Não é muito poderosa Mas já é legal E essa mulher aqui tem 65 vidas, cara Ela também escala a vida dela Conforme a dificuldade que está Então se você spawnar Na dificuldade mais alta Vai ser o companion mais forte possível Pela dificuldade Só que ela lupa também, né? Nesse meio tempo Então ela vai aumentando mais o HP também Tá, mas espera aí, Danrique Significa que se a dificuldade aumentar Ela não vai ficar mais forte por causa da dificuldade? Não Esse sistema de dificuldade Que ele funciona Para quando o mob é spawnado Então se eu pegar um zumbi lá no dia 1 E guardar ele Ele vai se manter sempre igual Para sempre Mas os novos que vão ser spawnados Vão ser mais fortes É assim que funciona a mecânica desse mod Tá, então nesse caso aqui Isso também se aplica Aos companheiros aí Então eu equipei ela aqui Com uma armadura chain Que é custom aí Do mod pack Ela tem proteção contra projéteis Não vai funcionar muito bem, né galera? Mas é só para ela estar um pouco mais protegida E a espada está aqui também, tá? Deixa eu dar uma olhadinha Eu vou deixar aqui para ela atacar Então se chegar algum mob hostil aqui Ela dá ali porrada com a espadinha de diamante Que eu craftei para ela aí, tá? Então está certinho Estou um pouco mais seguro dentro da minha base? Sim, isso aqui também é um sistema de segurança Se for pensar, né? Pode deixar vários deles em vários lugares Separados aí Defendendo a tua base E lembrando que a cada uma hora Você vai poder resgatar um novo desse cara aqui Então é uma mecânica que eu gostei bastante De fazer aí para o mod pack Se liga só Aqui não é só seguir eu Ou ficar parada Ela pode patrulhar Então ela vai ficar andando Quatro blocos aí Para um lado, para o outro Ela vai ficar dando uma andadinha assim, sabe? Dá uma vida para a tua base isso Como se fossem as pessoas aí dentro da tua base Fazendo algumas coisas, né? Mais ou menos essa ideia Tá, eu vou fazer o seguinte Ela pode ficar de guarda também Esperando aí para a ação E pode me seguir Então vamos lá Me segue aí Chega aí Tá Eu quero ver como é que ela vai se comportar aqui Com isso aqui Provavelmente ela vai cair ali no negócio Tá ali ela, tá ali ela Tá Vamos pular para longe Que eu acho que ela teleporta Teleportou, beleza Vamos ver se ela me ajuda Me ajude Me salve Me salve Olha, mano Mano, ela é muito agressiva Meu Deus, mano, Alice Mata se subir Ó, ela tá machucada Tá machucada Vamos ajudar Será que eu bato nela? Eu consigo bater nela? Será que eu não sei, velho? Não Ela era uma boa companheira, galera Eu sei que é pouco Mas é o que eu posso fazer Em memória de Monalim Eu vou cuidar melhor dos próximos, galera Eu vou cuidar Mas... Bom, é só esperar mais um pouco Que a gente vai ganhar mais um NPC Ah, cara Eu gostei da mecânica Eu gostei da mecânica E viu? Era um teste Era para ver se eles morriam direitinho e tal Cara, a armadura que ela dropou Veio toda baleada, mano Realmente O dano que os zumbis estão dando Tá absurdo Ela teria que ter uma armadura muito mais forte Para sobreviver realmente Na rua, né? Mas Dentro da minha casa aqui Com certeza Vários deles iriam dar cabo De qualquer zumbizão aí, né? Então Beleza Enquanto a gente está esperando O nosso sinal de SOS Chegar até outro Até outro sobrevivente aí Para a nossa base super segura Eu quero dar uma olhada Nas comidas que eu tenho aqui Para ver se eu consigo Upar meu HP, cara Inclusive Vamos dar uma olhada no livro Como é que está funcionando Ó Foodbook Beleza Vamos dar uma olhadinha aqui Eu já experimentei Quatro comidas diferentes Desde que eu comecei Esse modpack Não Na verdade foi mais, né, galera? Mas eu botei esse mod Faz pouco tempo Então Desde lá Eu comei quatro comidas diferentes Tem duzentas comidas No modpack Tem duzentas coisas diferentes Que você pode comer Não conta a poção, tá, galera? São só coisas que mexem Na saturação do cara Tá? Eu posso ganhar dez corações Comendo comidas? Sim O próximo coração que eu vou ganhar Vai ser quando eu tiver Dez Ter me alimentado de dez coisas diferentes Então eu vou ganhar um coração Um coração a cada dez comidas? Eu acho que é isso, né? É, eu acho que é isso E foi assim que eu programei Não me lembro mais, tá? Então Essas são as comidas que eu já comi Você pode ver Que nas comidas tem escrito ali, ó Nesse caso aqui tá Not yet eaten Ou seja Eu ainda não comi cenoura Então comeremos a cenoura Pra ver Só que eu tô sem fome, né? Então vamos separar aqui um pouco Pra gente ir ficando com fome E poder comer Se liga nessa mochilinha aqui, ó Uma comidinha de cada Quando eu sentir fome Eu como uma coisa diferente, cara Eu vou experimentando tudo Inclusive, por exemplo Batata Tem dois tipos de batata A assada é crua Ela vai contar como dois alimentos, tá? Então Dá pra mim ir colecionando Colocando aqui E a fome Não consegue baixar tão rápido Que nem no Vanilla, né? Porque quando a gente toma dano A gente não fica com fome É diferente, né, cara? Opa, Mr. Bups Como é que você tá? Bom, galera Eu acho que agora, então Já que a gente tem essa comida A gente já tá esperando mais sobreviventes O ideal seria a gente Caçar um pouco mais de zumbi Explorando aí o mapa Pra gente poder comprar As armaduras, né? Pelo Amadron E não cometer o mesmo erro Desculpa, Mandaline Desculpa Não foi de propósito Eu sei que você saiu do seu canto seguro Pra vir pra cá Mas era um teste Desculpa Tá? Então aqui, ó As armadurinhas que eu disse Que dá pra comprar, né? Dois packs Cada um é meio caro Mas eu acho que vai valer a pena Pra salvar a vida dos caras aí, né? Entendeu? Então vamos explorar, galerinha Bora E aí, Topo Ô, Catara Você tá um pouquinho mais gordinha Você tá comendo muito? Tá meio esquisito Essa sua barriguinha aí, hein? Ô, Topo Vamos lá explorar, cara Você só quer ficar aí Com a Catara? Bora comigo, cara Eu desenvolvi um método Que eu não vou mais te atropelar Fica tranquilo Se liga só Vem comigo aqui Vem cá, vem cá Eu vou te mostrar, vou te mostrar Aqui Eu já abri lá Show de bola Ó, então Vamos abastecer também O carro, Topo Eu sei que você gostou De ficar aí em cima, né? Gostou, né? Sabia que você ia gostar, mano Então bora lá Beleza Estacionadinho aqui Acho que aqui tá bom, né? Deixa eu ligar aqui Olha lá Enche o tanque, meu querido Que a gente vai longe hoje Pronto, beleza Galera, pra comemorar Os meses de calor Que a gente tem aqui do Brasil Eu vou num lugar muito quente, cara Muito, muito quente Deixa eu fechar aqui Ó, pera aí Assim eu meio que atropelei ele Deixa eu ver aqui É, na subida parece que tá pegando A hitbox do carro, cara Eu tenho que cuidar disso aí Tá, vamos fechar aqui Acho na descida vai estar de boa Mas provavelmente na subida Talvez eu dou uma atropeladinha Vamos ver É um teste, né, galera? Isso aqui não é 100% certo Eu tentei pegar o Topo Em Mob Catcher Laços Outros mods aí Que pegam entidades E a gente não conseguiu, cara Parece que o mod de cachorro Ele deixa o cara com um ID Tão esquisito Que os negócios zicam, tá ligado? Eu queria pegar ele na cage Dos planetaries Porque, pô, legal Você põe ele numa caixinha, né? Numa jaulinha E aí você pode Transportar ele pra onde você quiser Mas pelo jeito não dá também Tá? Ele buga Então, vamos lá Desse jeito aqui É o jeito melhor por enquanto Ó, quando ele sobe Ele dá uma batida Ele dá uma atropelada Então é só ir devagar Quando você for subir Que ele não atropela Ó, e o certo, na verdade Seria até eu tirar essas barreiras aí, né? Aqui eu tenho que tomar muito cuidado Afinal, se cair lá com o carro Já era, mano Cheio de buraco Eu tenho que trazer uns materiais aqui Pra consertar isso aqui Já que o prefeito, né? A puta Tá deixando a desejar aí E aqui na subidinha A gente vai devagar assim, ó Meu Deus Como é que eu vou seguir? Impossível Ah, não Como é que eu vou chegar lá em cima, mano? Eu me lembro de ter visto Um jeito de subir Mas eu acho que era lá Pro outro lado, cara Ou era antes Tem uma ruazinha antes Calma aí Calma, doguinho Calma Eu sei que tá meio Problemático aqui Mas fica tranquilo, ó Na linha reta Tu pode levar ele bem rápido, tá, galera? É só quando desce muito rápido Ou quando sobe muito rápido Então, vamos ali Aqui, ó Nessa aqui a gente dobra a direita agora Que é uma área que a gente não foi ainda, mano Vamos lá Olha, ali embaixo, né? Devagar, devagar Desculpa, doguinho Desculpa É o melhor jeito de levar o dog, cara Sério E pior que o carro bate rápido Forte, mano Devagarinho, devagarinho Pior que aqui não vai pro vulcão, mano Ah! Quer saber, vulcão? Vai escatar Vamos fazer o seguinte Tem aquele submarino Eu quero ver o submarino Será que a gente vai encontrar o submarino? Não, desculpa, doguinho Bom, em teoria Tá pra cá, cara Eu me lembro que no mapa Ele tava pra esse lado aqui, ó Talvez a gente consiga enxergar aqui na praia Mano, é muita lava, mano Olha isso aqui Tá Será que a gente vai encontrar, mano? Será que realmente tá no lugar que tava? Porque eles É o último lugar que eles sabiam que tava, né? Não significa que parou ali Ah, tá meio difícil, hein? É, ó A estrada continuava, galera E eu acho que ali em cima, ó Onde tem aquele carro Tinha uma subida Eu tinha visto isso da outra vez Quando a gente aumentou a distância civil Nós temos um barco de madeira aqui Um navio pirata? Hã? E, mano, parecia que ele funcionava de verdade Olha as velas Os canhões, cara Opa, vamos olhar aqui, né? Pô, já que tamo aqui Vamos dar uma olhada Bora lá, topo Deixa eu desligar o carro aqui Desce aí, rapaz E aí, bonitinho Tô com a vida toda, viu? Falei que tava cuidando dele E, cruzado Se vocês quiserem ver o que tem aqui Nesse navio Estranho pra caramba Um navio no meio do nada, mano De madeira Antigão Tá esquisito isso aí, hein? É isso aí, galera Vai ficar pro próximo vídeo Então, se vocês quiserem ver Passa aí Amanhã Um abraço Fui! Ai, não esquece de deixar o like Ai, ai, ai